Bom, Binho, é... dá uma respirada. Mas foram alguns meses aí de dificuldade, onde o cara tem que ter um psicológico muito grande, muito forte, com a ajuda da família, obviamente, com os amigos você presenciou muito disso daí. Mas fiquei feliz de ter o meu retorno, de estar bem, de se sentir confiante, sobre a função, eu venho fazendo mesmo, o Antônio está me pedindo para fazer de primeiro volante, mas, às vezes, dá aquelas escapadinhas ali para chegar dentro da área. Mas é o que eu falo, eu vou exercer a função que o treinador me pedir, da melhor maneira possível, para poder ajudar esses meninos e ajudar os meus companheiros a conquistar coisas esse ano.